E sempre falei, se a menina vai para a seleção, vai para a seleção. E muitas que foram reveladas por mim. Eu fiquei fascinado. Eu sou um cara que eu tenho uma satisfação pessoal, assim, como treinador, porque muitas dessas meninas que eu acreditei viraram realidade, né? Muitas meninas de peneira, muitas meninas que eram cruas, ou que não eram, assim, nada, vieram, assim, iniciando, se transformaram em atletas de seleção brasileira, atletas olímpicas, né? E isso, para mim, sempre foi muito... A maior satisfação, acho, que a gente tem como profissional é isso. Eu tenho jogadoras, eu posso citar hoje a Letícia Santos, lateral direita da seleção brasileira, né? A Leticinha veio na peneira do Palmeiras, a gente ficou fascinado com ela. Eu fiquei fascinado e aí a gente não tinha alojamento e aí deu aquela agonia, nós vamos perder essa jogadora, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí conseguimos fazer ela ficar na casa de uma das meninas e depois aí conseguimos fazer um alojamento. Mas a gente, sabe, se mobilizou para não perder essa jogadora e essa jogadora virou aquilo que eu sempre acreditei e sempre falei, se a menina vai para a seleção, vai para a seleção. O maior jogador, assim, que eu também sempre acreditei, impulsionei muito para que virasse uma atleta, eu acreditava muito no perfil dela, como jogadora e como pessoa, foi a Aline Pelegrino, que hoje é a diretora da CBF, né? A Aline jogou dez anos comigo, praticamente. Eu vi ela chegar pequena, mas sempre foi uma menina líder, por natureza, estatura. Eu até brincava com ela, Aline, você não tem aquela técnica, mas você tem tamanho, força e tal. Então vamos explorar aí, saber usar isso aí. E virou o que ela virou hoje, a referência do futebol feminino brasileiro, né? Como dirigente. Uma outra menina que na peneira do São Paulo apareceu, para mim, que eu já conhecia do futsal, mas não tinha nunca jogado o campo, assim, de uma maneira, foi a Carla Nunes, que é a artilheira do Brasileiro hoje, do Palmeiras, né? Ela teve comigo na peneira do São Paulo, aprovei ela, foi super bem no São Paulo, depois foi comigo lá para o 3B e hoje ela é a artilheira do campeonato. Então, assim, se eu for ficar falando aqui, a gente vai falar, mas tem muitas que são realidade. E uma coisa que mais me dá uma satisfação em tudo isso, é que, por exemplo, ano passado, principalmente, eu pegava todos os times do Campeonato Brasileiro, ali, em todos os clubes, tinha uma jogadora que tinha sido minha atleta. E muitas que foram reveladas por mim, que começaram comigo. Então isso é muito legal. E cada vez isso vai diminuindo, porque estão surgindo novas atletas, né? Atletas bem novos. Pela primeira vez o futebol feminino está realmente avançando nessa troca de gerações. Porque a principal característica que nós tínhamos antes era o envelhecimento da seleção, porque a jogadora ia, 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 ia porque não aparecia nada novo. E aí E aí Tchau, tchau.